Música Foi preso pela polícia militar acusado de arrombar e furtar uma residência no bairro Beira Rio. A prisão aconteceu após um vizinho desconfiar da atitude do jovem, detê-lo e chamar a polícia. Com o acusado, a polícia apreendeu quatro travesseiros, um par de chinelos e uma camiseta. Em conversa com o Diogo, ele afirmou ser usuário de drogas e assumiu ter cometido o furto. O que você ia fazer com esse material que você roubou? Eu ia vender. Já tem bastante passagens pela polícia? 50. Mas aí você pegou somente os travesseiros? Sim. Sim. E em filé também. O acusado estava foragido do albergue. Na ficha criminal de Diogo, há pelo menos 20 passagens por furto. E por mais. Atenção. Atenção. Legenda Adriana Zanotto